Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável. Estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se ali de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Um verdadeiro monumento ao futebol este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. Aplausos Vamos então dar o ponto a pé de saída. Aplausos Tenta isolar o colega E sai um passe longo lá para a frente Passo longo sobre a linha média A bola saiu É lançamento Joga para o flanco De novo a bola para o miolo Vai tentar dali E continua tudo como começou 0-0 Aproveita o flanco Joga rasteiro para as costas dos defesas Não larga aquela bola Não larga aquela bola Vai atirar a baliza E já está Disparo É um contra-ataque daqueles que veem nos livros De manual No futebol rápido Direto à baliza Tudo por frente Está desfeito o empate é 1-0 Trabalharam bem Para conseguir o primeiro golo da partida Mas o trabalho tático Começa agora Passo direto para a linha mais avançada Tentam armar o jogo A partir de trás Neste momento O único golo do jogo Está a fazer a diferença 1-0 O resultado Neste momento Tenta abrir uma brecha Uma defesa Ninguém lhe tira aquela bola Cruzamento Olha o arrabe Já está O golo E já está mais um Ritmo do munidor Parecia um verdadeiro tanque de guerra Aguentou a carga E disparou para o fundo da baliza Foi muito poçante em toda a estrelência Mesmo na conclusão Aguentou a pressão Sem nunca perder o sentido de baliza E lá vão dois golos sem resposta Isto é tudo resultado De uma pressão interna intensa Isto reforça o erro A equipa fica com a cabeça perdida Emocionalmente destabilizada Passa muito perigoso Mete a bola para o miolo Corta insuficiente O preco continua E sai o amarelo Sem quaisquer surpresas São estes lances refletidos Que muitas vezes Causam problemas à equipa Não havia necessidade De fazer aquela falta Vai meter cruzado A jogada volta A estaca zero Faltam cinco minutos Para o final da primeira parte Futebol bonito Rendilhado Bola no pé Está encerrada a primeira parte Qual é a tua leitura Sobre o primeiro tempo O adversário acusou muito o primeiro gol Sofreu um segundo quase seguido E agora tem estes 15 minutos de intervalo Para pensar em como dar a volta Dois golos no placar Está a 2-0 E saem a jogar Para a segunda metade É para um lançamento Danilo Atrano E a bola vai para diante Posta de bola Decorada ainda no meio campo Bola em corrida Junto à lateral esquerda Precisa de ajuda Para criar perigo E tenta jogar com o período Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intersecção Joga para o ataque na ala Bom trabalho com a bola Junto à lateral direita E pode ter chegado o momento De gerir o ritmo de jogo O objetivo está garantido Joga arrasteiro para as costas dos defesas A oportunidade E já está mais um Três golos de vantagem Cheira à goleada Pressão infrutífera Por parte das defesas Até parecia que nem estavam ali Para atrapalhar Indomável Imparável E depois Muito frio a finalizar Arrancou em força Deixou para trás Todos os defesas Que apareciam pela frente E depois fez o gol O jogo está interrompido E parece que vamos ter mexidas Aquela primeira alteração Não conseguiu mexer com a equipa Por isso o treinador procura agora Outra solução Está a 3-0 agora Procura alguém Mais adiante Passe longo para o ataque O perigo faz falta É livre Acerta na barra Bom livre Podia ter sido muito perigoso Conseguiu receber a bola Tenta colocar nas costas Foi muito feliz esta intercessão O lance parecia perigoso Tenta abrir Vai sair o tiro Que golaço imparável Indefensável Estes buracos na malha defensiva São um convite ao golo O passo foi perfeito Descobriu o jogador Completamente isolado E foi fácil fazer o golo Bem O treinador tirou a sorte grande Com esta substituição Isto não é muito normal Acontecer no futebol Mas acontece O jogador entrou E fez o golo E vai acontecer Já mais outra mexida No 11 É uma boa decisão O treinador Ele percebeu Como estava fisicamente O jogador E começa a partida Com a diferença reduzida Para dois golos Cruza a bola E o defesa vai tratar do assunto Não consegue fazer o passo a rasgar Eu acho que mal a bola Lhe saiu dos pés Ele percebeu Que faltava um pouco mais De precisão no passo Passe longo lá para a frente E o perigo é no lado Com esta intersecção Levanta a bola Vão tentar construir Mais atrás Joga mais para a frente Rápido a recuperar a bola O árbitro dá o jogo Por terminado A equipa fez uma execução Notável E o treinador deve estar Tremendamente satisfeito Os jogadores fizeram Exatamente aquilo Que lhes foi pedido E conseguiram Uma excelente vitória Como é que viste este jogo? A equipa rápida E que jogou muito bem As diagonais dos médios Foram decisivas Nada mais a dizer Acerca do jogo desta noite São as despedidas Da minha parte Pedro Sousa E o meu agradecimento A Luís Freitas Lobo Junto a mim Está feito Pedro Cá estamos Para a próxima A Luís Freitas Lobo Para a próxima A Luís Freitas Lobo Obrigado.